Olá a todos colaboradores do Centro Espírita União, estamos novamente com vocês dividindo as nossas palestras que temos em arquivo, palestras gravadas, que acontecem todas as segundas-feiras, às 20h30, no Centro Espírita União, nas nossas reuniões de Evangelho. Como estamos ainda nessa fase de quarentena e essas nossas reuniões não podem acontecer de forma presencial, nós optamos então por compartilhar com vocês esse nosso arquivo maravilhoso que tem tanto ensinamento e desses companheiros que com tanta boa vontade vem até a União nos brindar com o seu conhecimento, com o seu estudo, enfim, nós então optamos por dividir com vocês. Ao final da palestra nós temos a prece final que também é feita nessas reuniões de Evangelho pela Dona Nena Galves, que também nos traz muito ensinamento e acalenta o nosso coração, tão importante num momento tão difícil como estamos vivendo, que é esse momento de quarentena, onde todos temos que ficar em casa, nos resguardando, cuidando da nossa saúde e também não nos dividindo, não nos encontrando com as pessoas, com esse distanciamento social e importante sim, porque não só preservamos a nós mesmos, mas preservamos também o nosso semelhante. Então, vamos à nossa palestra da noite. Muito obrigada a todos vocês e que tenham uma boa semana. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Boa noite. Eu agora não tinha escolhido o tema e o Marco Antônio e ela insistiram qual é o tema para colocar no vídeo e realmente eu não havia pensado no tema. Mas por que não esse tema que não é meu? Aí Galves ao meu lado e disse, eu não gostei do tema. Mas você vai gostar do que eu falar. Porque tenho que confessar que o tema não é meu, se não seria realmente desonestidade da minha parte. Paulo lembrou, dia 2 de abril, nós estamos comemorando o nascimento do nosso Chico aqui na Terra, 109 anos. Ele estaria fazendo 109 anos. E muita gente ainda ora tanto para quem esteja conosco aqui na Terra e ele está sempre conosco através do trabalho. falando, mas eles queriam, naturalmente, comunicando, dizendo ainda novidades lá no mundo espiritual de como é que é, como é que ele está e o que ele está fazendo. É o que todos nós gostaríamos. Eu também me incluo. Apesar de dizer que isso é uma infatilidade depois de tudo que ele escreveu. E por que esse tema? Nós vamos confessar a vocês. Um dia desses, eu tinha que gravar o programa sobre o Chico. E disse, meu Deus, se fala sempre a mesma coisa esses anos depois de Chico desencarnado. Sempre igual, sempre igual. E eu olhei um livro que eu tenho perto exatamente de onde eu escrevo. E ao abrir o livro, eu dei com esta mensagem, que eu faço questão de repartir com vocês. Ele recebeu esta mensagem dia 8 de outubro de 1952. Em Pedro Leopoldo, no centro Luiz Gonzaga. Em 1952, André Luiz falou por ele da seguinte maneira. De que precisa o Espiritismo? Nos centros doutrinários de amigos do bem e da verdade, que saibam exemplificar a compreensão e a vontade para o sentimento de todos através da elevação de si próprios. Então, é exatamente o que muitas vezes na sociedade, a gente vê que em qualquer um centro, um agrupamento, a pessoa não quer levantar o outro. Ele quer ser visto. Ele é o mais poderoso. Ele não é o que o outro. Ele, ao contrário, se puder, ele afunda a mão para evitar mais sobressalindo. Então, isso que nós sentimos na sociedade atual, sempre foi. Mas parece que agora ela está sendo mais e mais e mais egoísta. Na ciência, por exemplo, de que o Espiritismo precisa? Na ciência, de investigadores estudiosos que unam o raciocínio e o sentimento, elevando o coração ao nível da inteligência. Coração ao nível da inteligência. Porque muitas vezes a ciência domina a inteligência, mas não domina o sentimento e o coração. Então, não pensa naquele que ela pode até destruir e não elevar. Então, o Espiritismo precisa ficar com os cientistas. Exatamente por quê? Para que eles possam usar não só a inteligência, mas o coração também. Quando nós ouvimos a palestra do doutor Eduardo, e ele falava como médico, dizendo, por exemplo, que o cientista tem que aprender muito quando ele puder ter a humildade de reconhecer o que ele deve estudar através do pensamento que realmente é o maior causador de todas as moléstias da sociedade. Na política, de legisladores e administradores dignos que não menosprezem o sacrifício pessoal, habilitados a criar mais altos padrões de caráter para a mente do povo. Quando a gente vê o descuido de todos os nossos políticos sobre a educação, a gente vê o menos preso que tiveram. Havia, sim, políticos espíritas também. Mas, o que se fez na educação nesses anos todos? Então, o Espiritismo precisa ou não precisa realmente de espíritas na política? Mas, muito mais do que espíritas políticos, espíritas, espíritas políticos. Porque tem diferença. Quando se é espírita e se está num posto assim, jamais vai se pensar numa coisa que pode ajudar na educação de uma criança para fazer uma obra meratória para ele aparecer ou para justificar seus fins. O Espiritismo precisa na política disso tudo. Infelizmente, nós não temos isso. Na imprensa, de jornalistas humanos, construtores do bem e adversários do escândalo, livres da influência financeira do serviço bem geral. Porque, quando a imprensa é comprada, ela diz o que ela quer, não o que ela deve. A imprensa é necessária. É claro que nós precisamos dela. Mas, o Espírita precisa de jornalistas assim, realmente que entre o escândalo e a necessidade de ajudar, de fazer, seja meritória, o serviço do bem. No magistério... No magistério de professores devotados que possam plasmar a alma da infância e da juventude nas linhas eternas do ideal superior. Meu Deus, se no magistério tivéssemos espíritas devotados, trabalhando essa alma na educação dessas crianças, era muito realmente, mas muito mais valioso que comprá-las com joguetes, com brinquedos, com comidas e com roupas. Porque, muitas vezes, a criatura quer ver o sorriso da infância na coisa material, mas ela não pensa que, através da infância e da juventude, a educação que se lhes dê é o melhor presente. Quando, hoje, nós vemos tanta criança pedindo na rua, tanta criança desamparada, buscando, escolando, pedindo, realmente, pedindo coisa material, mas o Espírito pode dar ela educação. É do que precisa a criança. Educação, porque esse sorriso que ela abre hoje a ganhar alguma coisa material, um brinquedo, um tênis ou uma roupa, muito maior será amanhã, se ela souber honradamente adquirir esses objetos necessários. Então, o magistério é tão importante e é disso que o Espiritismo precisa. Professores humanos, espíritas humanos dentro do magistério. Nos lares, meu Deus, nos lares, de que precisa o Espiritismo nos lares? Realmente que seja no lares. Lares de pais e mães consagrados à missão que esforçaram e filhos e irmãos que se auxiliem reciprocamente no testemunho leal da comunhão fraterna. 52 André Luiz pediam os lares. Quando a gente vê hoje os lares tão desorganizados e muitas mães, muitas vezes tendo filho de três, quatro homens e os irmãos sem se entenderem, ele está pedindo aqui que os irmãos se entendam e muitas vezes não se entendem com a sua família. Como vão se entender com padrastos e mais homens quando muitas vezes as mães buscam namorados até com a própria filha porque levando para casa outros. Então, realmente, o lar passa a ser quase que um apartamento transitório. Hoje ocupa um, amanhã ocupa outro. Não. O espiritismo precisa de lar realmente espíritas fraternos que possam se amparar. Nas organizações de trabalho, de cooperadores que honrem o cumprimento do dever, dedicados ao progresso e ao aperfeiçoamento para a justa exaltação da dignidade de serviço. Nós estávamos falando exatamente sobre a lei do trabalho. Meu Deus do céu! Quando Kardec fala e põe através do Espírito da Verdade as leis sobre o trabalho, é uma honra realmente um trabalho. Mas o espiritismo que dignifica esse trabalho. Chefes e trabalhadores, os chefes têm realmente a consciência que não são escravos, não estão aos seus pés e o trabalhador digno que não mate o tempo para o salário, mas que honra o seu salário cada vez mais. No campo de colaboradores da natureza e amigos sinceros do solo, das plantas e dos animais que semeando e se ajustem que a levemente se façam intérpretes do propósito divino. E quando hoje nós vemos, por exemplo, nos rios, como aqui em São Paulo, por exemplo, esse nosso rio que atravessa São Paulo, cheio de nicho, que se jogam sofás, tênis e se recolhe todo dia, o espiritismo precisa ou não de espírito exatamente na natureza. para que se valorize a natureza, todos nós temos que valorizar a natureza. É disso que o espiritismo precisa. Na arte, por exemplo, de tradutores fiéis, da bondade e da beleza, que auxiliem o pensamento a escalar mais altos ciclos da vida. A arte é condutora dos bons espíritos aqui na Terra, mas é a arte. Quando a gente vê a música deteriorada através disso que fazem em vez de arte, sons usando a pornografia do corpo através de música, é um crime. É a ousadia quando se vê isso exatamente nas noites. É a embatação, aquele som alto e aqueles gestos obscenos, isso é arte ou é obscenidade? Quando muitas vezes se picham nos muros e se fazem dizendo que isso é arte, isso é obsceno, às vezes invadindo a casa dos outros. A arte, ela está unida aos bons espíritos e é o grande isso que pede que é disso que o espiritismo precisa. A arte precisa sempre de espíritas, mas espíritas que entendam o que é arte, não que usem da música, da pintura, do teatro como arte para os seus instintos inferiores. O espiritismo precisa também de arte. E na mediunidade? Meu Deus, na mediunidade André Luiz vai longe. porque como nós dissemos, estamos comemorando o nascimento de Chico, estamos sem ele todos estes anos e nós nos perguntamos e na mediunidade, será que melhoramos deste alérgico que a D. Luiz vai gostar em 1952? Eu fiquei um pouco assustada quando confesso a vocês que eu fui reler esta mensagem depois de tantos anos, eu acho que pouca gente a conhece. Vamos ver, é onde? na mediunidade, na pregação e na propaganda de corações corajosos e confiantes, corajosos realmente, conscientes das suas responsabilidades e fiéis aos seus compromissos com o infinito do bem, que se expressem com atos acima de palavras, plenamente integrados na execução das boas obras, a fim de que o reino do Senhor se estabeleça em definitivo na terra, assegurando a felicidade dos homens para sempre. Esta mensagem mostra por exemplo que em todos os setores nós estamos precisando de espíritas integrados dentro do espiritismo porque realmente o espiritismo não é só procurar novidade e recado com os mortos. O espiritismo veio para mudar a própria sociedade e isso não é novidade porque se nós vamos ler no prefácio do livro dos espíritos nós vamos encontrar no trecho do prefácio no fim diz como os espíritos o afirmam é longo então nós vamos ler só o fim a fase da curiosidade já passou e já vivemos um segundo período o da filosofia o terceiro que começará em pouco no livro dos espíritos será o de sua aplicação e a reforma da humanidade viagem é um livro viagem espírita de 1862 o prefácio ele disse que o tempo do fenômeno já havia passado e nós queremos e queremos o fenômeno o espírita parou no tempo o espírita ainda quer o centro para falar dos mortos e fazer caridade de coisa material não entendeu a sua filosofia como está falando aqui no livro de Kardec o espiritismo ele vai muito mais além é a mudança da sociedade porque quando nós tivemos o conceito exatamente do que nós estamos fazendo investindo no ser humano o ser humano melhorar é exatamente a função de que vem o espiritismo na terra nos perguntamos se Gipe estivesse encarnado estaria ainda psicografando vendo tanto descontrole eu acredito por exemplo que humano reencarnado não vai ficar psicografando ele pode lutar pelo magistério ou ser um bom político ou investir numa coisa grande um grande cientista precisa ficar no centro psicografando recebendo mortos é preciso conversar com os vivos é claro que o fenômeno existiu existe existirá sempre porque ele está nas veias a mediunidade é exatamente do ser encarnado ele existiu mas está no livro ele veio para despertar a humanidade porque só através do fenômeno se desperta o ser humano vai caminha anda então a gente observa que já é hora de caminhar nós não podemos ficar mais estacionados só uma vez por semana ou então vem na casa e chegam essas crianças e eles saem felizes com uma cesta básica mãe é preciso educar mãe é preciso cuidar da criança a casa espírita tem que ir mais longe porque é na casa espírita que se fazem espíritas espíritas conscientes espíritas que se educam e que procuram educar é exatamente se educam porque nós temos que nos educar todos nós temos os nossos instintos instintos exatamente que vem do passado que estão dentro e que afloram muitas vezes quando realmente nessa tragédia escolar o pai disse eu posso acusar essa criança que matou meu filho é uma criança também eu disse ele deve ser um bom espírito assim não um bom cristão porque ele sentiu que essa criança que matou o filho dele e os outros era uma criança também que não tinha tido educação então do que o espiritismo precisa ter espíritas andré Luiz deu isto em 52 e é ou não é atual é tão atual que nós ficamos horrorizados meio século não se caminha quase não se anda é gente é mínimo nem gatinha não sai do lugar o que é que o espirito adora grandes filhas de distribuição vamos dar muita coisa material e vou pra casa dormir tranquilo ah eu sou um santo isso fazia católico no passado matava 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 nas cruzadas e depois fazia uma igreja cheia de ouro não o espirito precisa sentir que ele tem uma tarefa muito grande na sociedade é olhar pro ser humano como diz no primeiro trecho da mensagem de André Luiz qualquer acupamento olhe dentro de você dentro daquilo que você tem perto e vê se realmente é isso que você quer pra você mesmo mas o mundo espiritual é tão grande nós é que somos muito pequenos nós não despertamos realmente pra coisa maior vivemos muitas vezes com uma criança só ver o pedaço que ele está não o futuro mais amplo então fazer a diferença por exemplo o que era o Chico e o que é João de Deus é exatamente o espiritismo precisava de um Chico Xavier mas não é um médium João de Deus ele fazia sim curas como não era médium mas o espírita precisa e o espiritismo precisa de um Chico Xavier você 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 que é médium pode ser e eu também não tanto quanto ele mas podemos ser mas não devemos ser um João de Deus então o espiritismo é realmente muito grande ele está ele veio através de um homem que trouxe um mandato de amor tão grande como o Chico Xavier o espírito tão grande e a gente quer aterrá-lo aqui a terra novamente se eu pudesse claro que eu queria trazê-lo mas ele já deu seu recado há outros países que precisam dele há outros mundos o mundo espiritual dele diz os brasileiros já perceberam tanto tanto estão aí quatrocentas e tantas obras eu mesmo Nena quando eu peguei essa mensagem eu disse meu Deus eu fiquei assustada seguindo essa mensagem no mesmo livro Emmanuel tem um projeto junto com André Luiz ele dá uma mensagem sobre a educação que complementa exatamente o que fala André Luiz André Luiz e Emmanuel através de Chico Xavier é também de Pedro Leopoldo é da qualidade também 58 era era um projeto que trouxe André Luiz e Emmanuel veja o que fala Emmanuel sobre a educação educa o terreno e terás pão fardo educa a árvore e receberás a bênção da fartura educa o minério e obterás a utilidade de alto preço educa não as barreiras não as barreiras que nós tivermos para tirar ouro e tirar dinheiro as barreiras que romperam educa argila e plasmarás o vaso nobre educa a inteligência e atingirás a sabedoria inteligência não é sabedoria quando na ciência a inteligência estiver unida ao coração e ao sentimento ela realmente será sábia do contrário será ignorante porque a inteligência não é sabedoria educa as mãos e acentuarás a competência educa o pensamento e conquistarás a ti mesmo educa o pensamento e conquistarás a ti mesmo é uma conquista profunda quando nós educarmos o pensamento nós vamos errar menos porque nós somos algo mais do que um animal e o instinto que nós trazemos ainda dentro é animalesco mas educando o nosso pensamento nós nos venceremos a nós mesmos sem o alfabeto anoitece o espírito sem o livro falece a cultura sem o mérito da lição a vida seria animalidade sem a experiência a experiência e a abnegação dos que ensinam o homem não romperia as barreiras da infância veja é importante a gente vencer essa faixa mas nós temos que realmente estar dentro daquilo que é olhar para a criança com outros olhos em toda em toda parte vemos a ação da providência divina no primeiro abito da alma aqui é o amor que edifica além é o trabalho que aperfeiçoa mais adiante mais adiante é a dor que regenera meus amigos a terra é nossa escola milenária e sublime Jesus é nosso divino mestre o espiritismo sobretudo é obra de educação façamos pois da educação com Cristo o culto de nossa vida para que a nossa vida possa educar-se e educar com o Senhor hoje e sempre então nós observamos que isso que o Chico recebia em Pedro Leopoldo 52 58 foi o que ele sempre fez e hoje muitos de nós queremos voltar ao passado de que realmente que se aqui ele estivesse ele estaria caminhando mais e mais porque era um espírito que não parava no tempo e nós não podemos parar no tempo só que andamos devagar mas temos que realmente caminhar não podemos mais ficar imaginando que o espiritismo tem que ser procurado para falar com os corpos é preciso é preciso conversar com os vivos é muito importante e conversar com os vivos é bem mais difícil que falar com os mortos porque realmente quando a gente fala com eles parece que nós somos superiores porque estamos vivos mas quando nós nos confrontamos olho no olho olhando cara a cara os desafetos surgem frente a nossa frente então vamos nos educando para que estes desafetos cada vez sejam menores e que o Chico que tanto nos ensinou e tanto nos ensinou que nos proteja realmente a sentir o valor da doutrina espírita dentro da sociedade nós não seremos mais uma religião no futuro se o espírita souber viver e conviver nós seremos a religião de todos nós sem o título espiritismo é a melhor religião eu sou a melhor pessoa dentro da sociedade porque sou espírita que Deus nos abençoe agradeço a Deus Mestre Jesus de joelhos te pedimos para que estes espíritos que nós não soubermos amar nos perdoem pela falta de amor e muitas vezes de compreensão absoluta te rogamos Mestre para que tenhamos o senso que saber só não nos leva a poder fazer esta união de amor entre aqueles que pedem socorro e nós que socorro pedimos Mestre Jesus ser conosco para que a prece saia não só de nossos lados mas também dos atos da nossa vida de todas as horas de todos os minutos na sequência que muitas vezes não assumimos a culpa dos nossos atos e das nossas ações Senhor Jesus ser conosco neste trabalho tão difícil de removação de evolução de busca Senhor para aprendê-los a perdoar e amar ser conosco Mestre hoje adoração Amém Amém Amém